E aí, vem cá que eu tenho uma boa notícia para você. Mais de 80% das obras da PR-092 da Rodovia dos Minérios já estão concluídas. São vias marginais, pistas de concreto, passarelas, ciclovias, 4 viadutos e 10 pontes. Aqui nesse local está sendo construída a ponte sobre o rio Barigui. São 20 metros de altura. Lá embaixo circulam animais silvestres. E o pessoal tem que trabalhar com o maior cuidado para preservar a natureza. Aqui nesse trecho da Rodovia dos Minérios estão sendo construídas 4 pistas de concreto. O que proporciona muito mais durabilidade em relação ao asfalto, por exemplo. Menor manutenção e muito mais conforto para os motoristas que trafegam por essas pistas. Música